Então, técnico de operação na Transpetro que ele faz, ele trabalha normalmente em terminal. Praticamente todos, né? Se caso não for cedido para a Petrobras, se vai em refinaria ou plataforma. Mas quem está na Transpetro mesmo, fica em terminal. Ou terminal terrestre ou acoviário, que é de porto, onde atracam os navios e tal. Agora, o que ele faz lá dentro depende do lugar que ele está alocado na planta lá. Se ele trabalha num pier, ou se ele trabalha num setor que tem gás ou transferência. Então, assim, é uma função que tem múltiplas atividades, né? Mas é basicamente a operação para manter a planta segura e também a produtividade da empresa, né? Manter a empresa produzindo 24 horas.